Bem amigos, finalmente chegou o dia de fazer a apresentação da nossa Lande Variant, que está aqui. Vocês já vieram acompanhando a novela do nosso canal, nós fizemos um pouco de suspensão, uma marula dali. E finalmente hoje eu vou falar qual que é a nossa ideia para esse automóvel. Primeiro eu vou falar um pouco da Variant, de modo geral, foi lançada em 1969. Coloca uns comerciais aí. Aqui está ela, gente. A Variant Volkswagen 1600. Por fora você já pode ver a sua beleza, seu acabamento. A Variant é o primeiro veículo nacional com motor plano. Tem 65 HP. Mecânica? Volkswagen, lógico. Como todo Volkswagen no lugar do motor. Leva a mala. A Variant leva a bagagem de 5 pessoas. Como todo Volkswagen. Aqui. No lugar das malas ela leva... Leva mais malas. Quanto espaço. Nesse momento você me perguntará, sim, mas onde está o motor? Eu lhe direi, sim. Onde está o motor? Vá descobrir o motor plano e todas as vantagens da Variant 1600 no seu revendedor autorizado Volkswagen. Variant. O papa malas. Então, a Variant foi lançada em 1969. É porque quando a Volkswagen comprou a DKV em 67, ela tirou a Vemagueti de linha. Então o mercado nacional de automóveis ficou sem uma perua. E a Volkswagen, pensando nisso, se inspirou na Variant alemã, conhecida como tipo 3, né? E fez a Variant nacional com a frente do Z do Cachorro ou Volkswagen 1600, Fusca 4 portas. Então essa aqui é uma Variant 1970, verde folha, que eu ganhei da Rafaela, que foi uma surpresa muito agradável. Bom, como vocês podem ver, o carro não está em um estado bom. Ele é um carro que precisa de cuidados, de reparos, para voltar à atividade, voltar às ruas. Então eu vou explicar para vocês qual vai ser a nossa estratégia, é um projeto a longo prazo. Em primeiro lugar, gente, não adianta, não adianta, esqueçam, não adianta eu chegar aqui e desmontar o carro inteiro. Arranca para a chuva, arranca o farol, arranca a vidro, arranca tudo. Deixa o carro no esqueleto, querer fazer tudo do zero. Não vai adiantar. A não ser que eu ganhe na Mega Sena amanhã, o carro vai ficar desmontado aqui 10 anos ou até mais e eu não vou conseguir terminar. Então, não é isso que eu quero. Eu nunca tive uma Variant, minha primeira, e eu quero curtir o carro. Então, para curtir o carro, o que vai ser necessário? A gente vai fazer por etapas. Qual é a primeira etapa? Dentro do possível, nós já demos início a uma limpeza. Estamos fazendo o tratamento dos pontos críticos, onde tem muita ferrugem. Então, a primeira etapa se resume aqui. Em fazer o tratamento das partes que estão mais enferrujadas. regularizar a documentação. Essa aqui é o contrato de Santana, tem documento, tá? Tem recita, tudo certinho. Tudo encaminhado, já está sendo propiciado. E a terceira parte, que é a parte mecânica. Esse carro ficou parado por 4 anos. Inclusive, quando eu comprei a minha Brasília Marrom, coloca a foto aí, ela estava no fundo. Nunca eu ia imaginar que 4 anos depois, 3 anos, 2 anos depois, mais de 2 anos depois, eu iria comprar uma ganhada, por exemplo. E ela estava exatamente no mesmo lugar onde ela estava, quando eu comprei a Brasília Marrom. Então, como vocês já viram, a primeira etapa se resume a dar um trato nas partes mais enferrujadas. O que já foi providenciado. Documentação em ordem. E partir para a revisão mecânica. Vamos trocar óleo, revisar freio, limpeza de carburação, motor que é completo. Vou mostrar aqui agora alguns detalhes. Então, o nosso projeto para esta variante é esse. Agora, a respeito de estilos. Eu ainda não sei que estilos vou adotar, é como o pessoal veio me dizendo. Essa é uma variante 70, primeira fase. Houve duas fases. Em 1970, no segundo semestre, foi lançada a variante com aqueles faróis redondos. Não com a frente igual a da Brasília. Era essa frente, mudava o farol para duas bolinhas. E o símbolo da luz, que na primeira série fica aqui em cima, passou a ser aqui. Então, essa é uma variante verde folha, primeira série. Eu ainda não sei, por ser um carro raro hoje em dia, que na minha cidade é a única com essa frente. Eu não sei se vou seguir por ser o original, se eu vou seguir alguma tendência. Eu acho que não. Eu vou fazer o carro do meu jeito, do meu gosto, sem seguir tendência alguma. Ao contrário do Amarul, que é um carro que nós já pegamos com um certo índice alto de originalidade. E a variante aqui, como já está nesse estado, a gente vai fazer como bem entender. A cor eu pretendo manter a mesma, mas a pintura é uma das últimas coisas que elas vão fazer. A princípio é a variante da ratona a si mesmo. Mas agora eu vou mostrar para vocês um pouco mais desse carro. Uma coisa que eu acho genial na variante, que a Volkswagen dizia na época, que a Volkswagen tinha escondido tão bem o motor, porque dificilmente você iria precisar mexer nele. E de fato é verdade, a mecânica Volkswagen é uma mecânica que dispensa apresentações. Essa frente me agrada bastante, o porta-malas é bem maior que o da Brasília, o paralama é mais comprido, vocês podem ver. Eu não vou conseguir abrir ele agora, porque eu estou sozinho aqui. E o capô não está parando aberto, ele tem que ficar segurando. Bom, deixa eu ver se eu consigo, vai. Bom, aí vocês estão vendo de modo geral o porta-malas, é bem grande mesmo. Como está à noite, não dá para ver direito. Mas aqui a gente vê uma ferrugem superficial, não vemos gravidade em pontos de corrosão. O capô está em uma das partes mais críticas, mas nós vamos manter esse capô. Vamos lá para dentro, eu já desmontei toda a tapeçaria, para poder fazer uma... Porque o que esconde muito problema de infiltração de água, o que esconde muito defeito em carro, é a tapeçaria. Então eu fiz questão de remover tudo, para poder enxergar o real estado do carro. Então vocês podem ver o assoalho, não vai dar para ver direito. Eu vou fazer um... no próximo vídeo dela eu vou mostrar melhor. Agora não vai dar para ver. O painel ali está bem inteiro também. Então esse vídeo foi só para a gente falar quais são as etapas. Então não esperem que o carro vai ser desmontado 100%, fazer tudo do zero, porque isso não vai acontecer. Não vai acontecer por quê? Porque como eu já disse, se eu desmontar o carro, desmonta tudo. Depois a gente não consegue terminar. Infelizmente muitas pessoas vendem carros desmontados por esse motivo. Elas compram o carro para reformar, desmontam o carro inteiro, na ilusão de tentar reformar, e depois acabam não conseguindo terminar, e o sonho vai por alto abaixo. Então isso não vai acontecer por experiência própria. Eu vou curtir o carro do jeito que está. Então nós vamos regularizar a documentação, pôr o motor em ordem e curtir o carro. Simplesmente os detalhes de funilaria serão feitos depois disso. O que eu quero no momento é curtir o carro mostrando para vocês. Bom, o porta-malas dela também é bem grande, é bem maior que o da Brasília também. Eu nunca tinha tido uma experiência próxima com a Variant, mas ela é a minha primeira experiência. O porta-malas é bem generoso. O banco vai ali, ele termina ali onde tem aquela linha. O motor plano, vou abrir aqui que o pessoal reclama que eu não mostro o motor. O motor está parado, então não vai dar para ligar hoje. Aqui está o motor, dois carburadores, tudo em ordem, não falta nada, só falta dar uma revisão. Eu não vou ligar o motor assim porque o óleo que está aí já estragou. Eu passei um Ferrox aqui, em alguns pontos que está enferrujado, você vê como fica, fica branco. O teto está com uma espécie de um fundo preto, assim como a tampa traseira. Isso não me incomoda em nada no momento. O que eu gostaria de colocar são o escrito VW1600 e o Variant aqui. Mas então é isso pessoal, eu sempre esqueço de falar alguma coisa, mas basicamente é isso. É o primeiro vídeo de apresentação da Landa e Variant aí no canal. E nos próximos vídeos já iremos mostrar processos de algumas coisas que nós vamos estar fazendo no carro, etc. Ela está, por incrível que pareça, após o resgate, se ela foi apenas tomar um banho, não foi polida ainda. Eu estou considerando a hipótese de dar um polimento. Esse verde militar aí, verde folha, talvez até reviva mais ainda. Um grande abraço para os meus amigos Denis e André Santoro, que estão sempre me dando dicas e ideias aí. Também é o Fábio Rocha, que sempre acompanha o canal. Enfim, todo mundo aí que... É claro, e a Rafaela, que sem a Rafaela nada disso seria possível. Como eu disse, eu havia procurando uma Brasília, mas eu fui surpreendido pela Rafaela quando ela me deu essa Variant aqui, que agora acabei me apaixonando por Variant também. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais. Variant, o Papa Malas.